Você falou da análise sensibilidade, galera. A análise sensibilidade eu conheci essa metodologia em uma pós-graduação que eu fiz. E o que é que ela consiste, basicamente? Eu tenho uma margem de lucro. Essa margem de lucro pode ser 18%, 20%, 15%. Cada realidade, né? Cada fazenda tem a sua realidade. E a gente coloca ela em uma planilha na qual a gente tem uma avaliação. Se o meu custo aumentar 5% e a minha receita não variar, para quanto vai a minha margem de lucro? E assim eu consigo fazer em cenários de 5%, 10% e 15%, para mais e para menos na produção e para mais e para menos na receita. E aí o investidor, o produtor, ele já inicia o play, o jogo, já sabendo quais são os riscos da atividade, como você falou. Tem cliente nosso que ele, ao fazer uma análise sensibilidade, ele diz, poxa, eu tenho uma lucratividade boa, mas o meu risco é alto. E aí vai uma dica. Quanto mais intensificado for a sua produção, maior a chance de dar lucro, mas também a maior chance do seu risco. Para isso, você tem que ter principalmente o plano A, B e C. Certo? Seja na sanidade, seja na nutrição, seja nos recursos humanos. Quanto mais cabeça ou mais quilos de ovinhos você colocar por hectare, maior o risco da sua atividade. Então, mais gestão você tem que ter na sua atividade. Isso é para a pecuária, é para a ovinocultura ou para qualquer outra empresa. Quanto mais eu aumento o meu processo de produção, eu tenho um risco maior, porque eu tenho mais capital empatado, eu tenho mais custos ali acontecendo.